Estou aqui para dar chá, boa noite para vocês, dizer hoje que é sexta-feira, dia de ir para a balada, né? Vamos curtir aí a balada hoje. Estou indo para o Rancho Bakuki, que hoje é limão com mel e calcinha preta, tá bom? Olha esse look que lindo, esse look aqui é da Grif, tá bom? Cristal Jagarara, quem quiser, é uma sainha com um shortinho. Então, é bem, bem fashion. Vendo que lindo. Gente, o beijo moderno está uma zona, está uma bagunça aqui, o pessoal brigando aqui. Beijo para vocês, tenha um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, tá bom? Vamos farrear. Olha a make que eu fiz hoje tão rápida. Sou profissional não, mas no meio não faço alguma coisa para enganar, tá bom? Beijo, amigas, fiquem com Deus.